Senhoras e senhores, sinto-me particularmente privilegiado pela honra de comparecer pela terceira vez perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. A primeira vez foi em 2001, quando me preparava para a Embaixada do Brasil em Lima. A segunda vez, em 2005, quando me destinavam à Embaixada do Brasil em Tóquio. E agora, depois de dois anos e meio como subsecretário-geral de Energia e Alta Tecnologia do Itamaraty, volto a apresentar-me a vossas excelências para propor-lhes um programa de trabalho que pretendo realizar, caso conte com a alta aprovação de vossas excelências, na Embaixada do Brasil em Bruxelas, que é cumulativa com a Embaixada do Brasil no Grão-Ducado de Luxemburgo. Permita-me, senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimentar o senador Ginha Argelo pela qualidade do relatório. Cumprimentar e reclamar, porque a partir da qualidade desse relatório, a nossa apresentação tem que estar em outro nível, porque as informações de base estão expostas com muita clareza nesse documento que, em si, já constitui uma importante apostila do que haverá de acontecer em nossos postos. Com esse benefício, eu posso concentrar-me nas linhas do meu programa de trabalho a ser desenvolvido em ambas as Embaixadas. Comerço a recordar que as relações entre o Brasil e a Bélgica são especiais e importantes. Especiais porque o rei Alberto I, ainda em 1920, foi o primeiro soberano europeu a visitar o Brasil. E importantes porque temos conquistas expressivas nas áreas econômica, comercial, de investimentos e de ciência e tecnologia. Tal como em meus postos anteriores, chego a Bruxelas sem precisar inventar. Os meus antecessores já pavimentaram caminho de plenos êxitos. O que eu pretendo fazer é dar seguimento ao que eles fizeram e, se houver espaço, acrescentar o que couber acrescentar. O relatório do senador Argelo já indica o montante do comércio bilateral Brasil-Bélgica, que se situa em torno dos 5 bilhões de dólares, considerando que em 2008 foram 6 bilhões e, em 2009, por conta da crise internacional, reduziu-se para 4,2. Portanto, 5 bilhões é uma média razoável e um montante importante. Mas eu chamo a atenção de vossas excelências para uma circunstância presente nas relações do Brasil com praticamente todos os países desenvolvidos. Na pauta de exportação brasileira, prevalecem produtos primários contra a importação de produtos manufaturados belgas, ainda que o saldo seja, em termos monetários, constantemente favorável ao Brasil.